Opa, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Playz e pessoal, vamos para uma série de Minecraft. É isso aí, eu tinha colocado ali na enquete da comunidade, que vocês achavam que eu devia começar uma série ou não. E atendendo aos pedidos, mentira, eu tô trazendo porque eu já tinha gravado mesmo e eu queria ver como seria a entrega desse vídeo para o YouTube, tá bom? Então assim, quem estiver chegando, deixa aquele like, dá aquela força que é muito importante para nós e vai ajudar bastante a mim, é claro. Mas assim pessoal, deixando essa brincadeira aí, eu tô trazendo essa série e eu espero que vocês curtam bastante, que a gente construa junto, que a gente aprenda bastante. Eu não sou um pro player de Minecraft, então eu não sei tudo, não adianta me perguntar. Ou seja, eu tô começando, eu sei pelo menos o básico e eu espero aprender bastante aí, tá bom? Então bora lá, vamos lá para não escurecer aqui, senão eu tenho medo da noite, né? Como todo iniciante, vamos pegar aqui umas madeiras, já para começar. Mas a meta desse primeiro vídeo é ser um vídeo rápido para explicar para vocês o que eu tô fazendo e encontrar uma vilazinha para a gente poder roubar ela. Mas ainda é isso, né? Pulei que nem um idiota. Caramba, nós temos aqui no bioma novo, Cherry. Caramba, tem uma geleira animal ali para cima, hein? Marcar aqui para depois buscar essas madeiras. Ai, que dia nisso! Vamos caminhar para cá. Descer aqui. A ideia seria encontrar uma vila para a gente começar, né? Porque na vila a gente consegue bastante recurso ali, de uma forma fácil. Saqueando, né? Roubando. Tem uma caverna ali embaixo, bem bacana. Será que tem alguma coisa para cá? Tentar subir aqui em cima para dar uma olhada. Olha, uma ovelhinha. Coisa mais linda. Pronta para virar minha cama? Não vou matar porque eu não tenho nada para bater nela. Olha ali. Olha aí. Tem uma casinha ali. Então a gente encontrou a primeira vila. Parabéns. Meta concluída. Vamos fechar o vídeo. Não, zoeira. Zoeira. Uma caverna aqui. Um pouco de carvão. Mas a meta não é encontrar carvão, né? Pelo menos por agora. Caramba. Quer ver como é que eu vou chegar ali. Naquela vila. Me parece uma vila pequena sem muita... Muito recurso para a gente roubar. Mas vamos ver o que tem ali. Que que está olhando sem vergonha. Tem um portalzinho velho, hein? Boa. Uma pederneira já para ajudar, hein? Melhor impossível. E agora vamos começar a saquear essa vila. Graveta e papel. Nada muito interessante. No primeiro baú. Podia fazer... Deixa eu ver. Caramba, velho. Nunca... Nunca tinha visto uma vila assim. Com um portal bem no meio. Com toda a minha experiência. Que não é muito grande, né? Lógico. Também não tem nada de interessante. Nem baú tem, né, velho? Aí você me fode, né? Nem uma craft table para eu poder fazer a... Pegar aqui. Caramba, velho. Não tem praticamente nada. Achei que ia pegar... Pelo menos algumas coisas... Legais. Peguei porcaria nenhuma. Não vou matar o golem ali agora. Ah, não abri o baú. Abri sim. Abri sim. Caramba. Eu faço cedo que tinha encontrado uma vila que ia fazer... Ia pegar tudo que era... Já ia bombar no primeiro vídeo. Já ia estar pronto. E nada. Mal e parque a mente. Mas eu podia pegar um baconzinho aqui. Mas eu acho que não. Deixa eles aí. Vamos subir ali. Vamos ver o que tem na floresta ali. Ver se tem mais alguma coisa. Já fazemos seis minutos aí. Sete minutos de vídeo. Não quero deixar muito longo. Vamos continuar subindo aqui. Dar mais uma olhada. Tenho medo de caminhar na... Gelo. E, cara, é bem pequena mesmo. Tem praticamente nada. Naquela vila. Mas é onde a gente vai passar a noite, né? Dormir na cama com um vila. Bem abraçadinho. Torcei pra não morrer aqui também, né? Isso! Isso! Te mato, desgraçado? O que que tá olhando? Hein? Tá ali um pau depois, tu vai ver. Uma bancada. Dá pra levar essa bancada aqui também, né? Não faço a menor ideia Da onde a gente vai criar O nosso abrigo. Mas... Ah, acho que eu vou botar aqui A craft table em algum lugar Fazer uma craft table Primeiro de tudo, né? Vamos fazer uma craft table Vamos largar aqui Caramba, eu não fiz nem a picareta Porra, tá me empurrando Esse desgraçado É possível pegar umas pedras aqui Antes de escurecer O golem podia me acompanhar, né? Nessa jornada Pra mim não ir sozinho Tô com medo Tem bastante lava ali Pegar um pouco de pedra aqui Não quero ir muito lá pra dentro Porque ela tá muito escuro O vídeo pra vocês Aí fica ruim de ver, né? Acho que o básico já Já consigo fazer Vamos olhar as cavernas Ó, tem ferro ali Acho que amanhã Dá pra descer E pegar aquele ferro ali E ferro nelas Vamos lá Pelo menos Eu botei a bancada Oi Fecha aqui Dois gravetinhos E aqui mais uma picareta E o cara que é uma cama E eu não Levanta! Desgraçado Vou ter que tirar ele da cama Mas pessoal Vou encerrar esse vídeo por aqui Agradecer todo mundo aí Que acompanhou até o final Deixar meu muito obrigado aí Dizer pra vocês Que esse é o meu primeiro vídeo De gameplay De Minecraft Então eu tinha a menor ideia De como fazer Orei bastante aí O pessoal que faz Me inspirei muito E espero que vocês tenham gostado E se gostar Esse vídeo vai bombar Vai dar bastante visualizações E eu vou trazer um segundo Um terceiro Um quarto E assim a gente vai construindo Uma série Então pessoal Um abraço pra vocês Se cuidem Falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau!